Em meio mil O vento diz Ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por quais será O sapo entregou Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor E vem que veio o bem de Deus A sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz Ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por quais será O sapo entregou Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água 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 No lindo lago do amor Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Santa vida No lindo lago do amor Minenson Armou Para o notificante Maravilhosamente clara água No terreiro Largo Maravilhosamente clara Cuidado ea Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Salve Gonzague!